Ó, a gente vai subir aqui em cima na ponte. Então dá pra ver que tem uma vista bem legal. Aqui tá a nossa sobremesa, aí bá. Ó, e esse é o museu que a gente vai visitar, chama Museu da Maçonaria. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou a Natália. Eu sou o Lucas. E sejam muito bem-vindos ao Partido Pro Mundo. E como a gente comentou no vídeo passado, essa semana a gente tá de férias. Então hoje é segunda de manhã e a gente tá indo dar um rolezinho aqui por Londres. Nós estamos indo em direção à Tower Bridge. Paramos aqui pra pegar um café, né? Estamos esperando o nosso cafezinho ficar pronto. E depois da Tower Bridge a gente vai continuar numa volta por Londres. Talvez a gente vai passar num museu que tem uma vista bem legal. E depois a gente vai almoçar num pub que é bem legal também. Já passou por lá, mas a gente nunca comeu lá, né? Só foi lá tomar uma cerveja e a gente vai almoçar nesse pub que é bem bonito. Então fica aí pra acompanhar a gente e ver esse pub que é bem legal. Depois a gente tá querendo ir comer uma sobremesa que só tem agora no período de outubro, assim, né? No período de Halloween. Que é uma sobremesa servida de uma abóbora. Então a gente tá querendo ir lá comer isso depois também. Então fica aí com a gente. E aí amanhã a gente também vai dar uma volta aqui por Londres. E mais pro final da semana a gente vai viajar pra uma cidade que vocês vão descobrir já já. Então fica aqui com a gente no canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho. E deixa o like nesse vídeo, né? Pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo e produzir cada vez mais. Então bora passar essa semana com a gente? Bom, uma diquinha aí pra vocês. A gente já deu a dica desse lugar pra comer. Mas da última vez que a gente veio a gente pegou um café com leite de... Baunilha. Isso. E ficou muito bom, né? Muito gostoso. Ó, a gente vai subir aqui em cima na ponte. E aí Música Bom, chegamos aqui em cima, né, como dá pra ver tem uma vista bem legal, ó, aqui tem o The Shard, que é o prédio mais alto daqui, aí aqui do lado temos outros prédios, aí aqui embaixo ali, ó, temos a Tower of London, a gente já foi ali, vai ficar linkado aqui no cantinho e na descrição, esse vídeo foi bem legal também, passei muito legal. Aqui dá pra ver a St. Paul's, ó, isso, ó, só a cúpula da St. Paul's. Ah, ó, tá a prefeitura de Londres, isso, ó, aqui a prefeitura, ó, é esse prédio redondo ali. Aquele barco que tá ali embaixo, ó, que dá pra visitar também, o museu. Ainda não fomos lá, mas se vocês querem que a gente vai e filme pra vocês, deixa aí nos comentários. E é isso aí, bem legal a vista daqui de cima. Só pra dar uma ideia pra vocês de como é aqui, a gente entrou por lá, daí essa parte aqui é chão normal, mas logo ali já tem um chão de vidro, ó, que o pessoal fica em cima e dá pra ver a torre lá embaixo, os carros passando, os ônibus passando, então é bem legal. Os barquinhos passando também. Ah, é verdade. E aí depois que a gente sai da torre, na verdade não acaba ainda o passeio. Tipo, a gente sai, caminha por fora e os mesmos ingressos que devem estar aqui na outra parte que tem, como é que chama isso? A casa de máquinas, né? Isso, a casa de máquinas. Não é a que eles usam hoje, mas eles usavam na época, então a máquina usava cor pra mover os mecanismos de levantar e baixar, né, a ponte. Bom, a gente acabou de sair dali de trás, ó, que vocês estão vendo. E foi bem legal o passeio, então você sobe lá, passa por cima e tal, e depois passa na casa de máquinas também. Vai ter uma lojinha no final, né, como sempre. Lá em cima não tem muito que ver, a não ser a vista, né, mas é legal que você vai subindo, daí tem algumas informações, daí quando você vai descendo também tem, então você vai aos pouquinhos, né, porque são, é bastante, né, pra subir, assim, você sobe de escada, né, então tem bastante degrau pra subir. E aí é legal que vai te distraindo, sabe, você vai lendo algumas coisas no caminho. Sim, bem legal. E aí quando a gente tava lá em cima, a pessoa lá tava dando algumas informações, aí ela tava comentando que a torre quando ela abre, ela abre até 87 graus, né, então é quase 90 graus ali, mas eles nunca abrem até o máximo, eles só abrem o necessário pros barcos passarem, e eles só abrem até o máximo se for a rainha passando por baixo da ponte. Então é bem interessante. E uma coisa que ele falou também, é que pra todos os barcos que forem acima de 9 metros e 80, eu acho, que é o que precisa pra poder passar, eles passam de graça, não tem custo nenhum, só que eles tem que avisar com 24 horas antes, né, pra deixar marcado lá que eles vão passar, e os barcos sempre tem preferência em relação ao trânsito, então se tiver um barco pra passar, sempre vai passar, é a preferência do barco. Então bem interessante. E aí teve uma outra coisa também que a gente até já sabia, já tinha visto por outras fontes, mas eles comentaram lá que em 1952 teve um ônibus que tava passando pela ponte, mas quando ele tava entrando na ponte já, assim, tava, sei lá, uma velocidade normal de ônibus da época, ele não percebeu, mas a ponte estava abrindo, também acho que eles não tinham fechado, tinha uma corinha que fechava a ponte. Eu acho que era diferente o sistema, né, porque hoje tem, tipo, o semáforo e tal, eles fecham tudo, você não consegue passar, mas acho que na época era diferente, então ele não viu e realmente tava passando a ponte. E aí ele estava no meio do caminho já e não ia dar pra parar, a ponte já estava subindo, e o que ele fez na verdade foi acelerar e ele saltou por cima da ponte, e acho que não aconteceu nada grave com ninguém e tal. Sim, foi tranquilo. É, foi tranquilo. É, mas é claro que a ponte não tava completamente aberta, só tava com um espacinho no meio, né, então ele conseguiu pular. Mas, mas saltou de ônibus lá e foi um fato bem interessante aí. Música 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 Uma dica aí pra vocês é pra quando vocês vierem pra Londres Caminharem pela margem sul do rio É super gostoso caminhar por aqui, né? Sim, bem gostoso, bem bonito É uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui É muito bonito essa parte, assim Você vai passando pelas pontes e tal É muito legal A gente veio de lá caminhando aqui pela margem sul do rio E daí agora a gente chegou aqui no museu Que é esse aqui Esse museu se chama Tape Modern Ele é de graça pra entrar, como a maioria dos museus aqui em Londres E dizem que tem uma vista bem bonita lá em cima Da cidade, né? Dá pra ver aqui a Sem Pouso Que tá bem na frente Dá pra ver a ponte, a Millennium Bridge Mas a gente tá com fome Então a gente decidiu ir direto lá pro pub E voltar um dia aqui só pra curtir mesmo o museu Então fiquem ligadinhos aí no canal Que um dia a gente vai mostrar o museu lá dentro pra vocês Música Tchau. Aqui estão os nossos pratos. Esse aqui é o mac and cheese. E aqui... Esse aqui são fish gojones, peixe, empanado. Esse aqui é pepino, mas na... Como é que chama na coberturinha do fish and chips? E esse aqui é frango. Bom, a gente acabou de comer aqui e tava tudo muito gostoso, né? Sim, gostoso. Toda a comida tava muito boa, mas principalmente o mac and cheese, o pepino e o peixe estavam muito bons, né? Enfim, esse pub, ele se chama The Black Friar. E ele tem esse nome, porque em inglês, black é preto, friar é frade. E antes aqui ficava um monastério onde os frades que vestiam preto ficavam, né? Então é por isso que ele tem esse nome. Enfim, o pub tem muita história, ele é muito antigo, foi construído em 1875. E o que eu achei bem legal é que eu encontrei esse polhetinho aqui, ó. Que eles dão no pub contando toda a história, tá? Então tem várias coisas aqui. Eu achei muito legal. Mas enfim, o pub é muito bonito, né? Tipo, vale super a pena viver por causa da arquitetura. É por causa da comida também, é muito boa. Mas só de entrar, né? Sim, é bem bonito mesmo. É o que a gente tinha feito antes, né? A gente tinha vindo aqui, a gente tinha feito um tour e tal. Daí a gente tinha passado por aqui, tinha tomado uma cerveja, tirado umas fotos e tal. Então foi bem legal, né? Sim. Bora agora pro nosso último ponto do dia. Tentar pegar nossa sobremesinha lá. Tentar pegar nossa. 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 Depois de alguns desvios, a gente chegou nessa loja rosinha aqui na frente. Aqui tá a nossa sobremesa, eba! Olha aqui, é um apple crumble, eu não sei como se fala em português, mas é um doce de maçã, e aí em cima tem um cremezinho de baunilha, e a gente pediu pra colocar amêndoos e pétalas de rosa. Muito bom! Não vou dividir com você não! Vai sim! Ó, isso que é o apple crumble, então tipo é uma maçã cozida assim, ou no forno, sei lá, e esse açúcar queimadinho assim, bem gostoso né? Bem gostoso! Bom gente, já são seis horas aí, a gente chegou em casa, era umas três e meia né? Depois de comer aquela sobremesa maravilhosa, que eu me arrependi de ter dividido, porque eu tinha esquecido quão boa ela é, né? É muito gostoso! A gente come de novo! A gente vai comer de novo! A gente ficou aqui de boa em casa né? E aí agora às seis, daqui 20 minutos mais ou menos, uma meia hora mais ou menos, a gente vai ter uma aula, porque a gente faz aula de academia assim, em casa, com o pessoal do Brasil. Eu acho que a gente nunca comentou isso no canal né? Isso não! E aí geralmente a gente faz de segunda, e aí mesmo que a gente já tá de férias, a gente achou melhor fazer, porque a gente já tá aqui por Londres mesmo, então daqui a pouquinho a gente vai fazer, e a ideia depois é comer uma abóbora recheada com camarão, certo? Certo! Pra quem não viu o vídeo que saiu, o vídeo anterior, a gente foi numa fazenda de abóboras, e a gente comprou algumas, então a ideia é usar elas. Usar uma né? É! Usar uma delas, pra comer hoje. Se você não ver esse vídeo ainda, eu vou deixar linkado aqui na descrição, que ele tá muito legal né? Foi uma fazenda bem legal que a gente foi, então vale a pena ver depois que acabar esse vídeo aqui. Mas enfim, esses são os planos pra hoje né? Uhum! Vamos ver o que vamos fazer, eu tô bem cansada já! Eu também! Passear cansa muito mais do que trabalhar né? Cansa! Boa noite, eu tô indo pro final, tá? Tchau! Tchau! Bom gente, já são quase 8 horas depois da academia, já coloquei roupa pra lavar, já estendi a roupa, já recolhi a roupa que tava no varal também, e também já comecei a arrumar a mala pra viagem, e o Lucas tá lá fazendo abóbora, e eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó, aqui tá abóbora, que tava no forno né? Uhum! Uhum! E aqui está o molhinho que vai dentro dela ó. Que já tá com camarão. Uhum! E ali temos um arrozinho também. Ó, aqui tá abóbora, eu acho que a gente pegou uma abóbora grande demais pra quantidade de recheio que a gente tinha ó, eu acho que deu mais ou menos uns 3 quartos dela cheia. Talvez nem isso, talvez metade da abóbora eu acho. Aproveitar pra mostrar pra vocês as outras duas abóboras que a gente pegou ontem, olha, elas são bem diferentes, eu tô bem ansiosa pra comer, principalmente essa aqui ó, porque é bem diferentona, quero saber o gosto delas. Temos aqui nossa comidinha prontinha, tá com uma cara muito boa, e ali na TVzinha, pra variar, temos um pouquinho de tênis né? Oi gente, já estamos no outro dia, ontem depois que a gente filmou pra vocês, a gente terminou de ver o jogo e logo foi dormir né, a gente não fez mais nada demais. Daí a gente acordou, a gente tinha tênis marcado pras 8 da manhã era né, então a gente jogou ali das 8 às 9, voltou pra casa, ficou de boa descansando, a gente terminou de arrumar a mala também pra poder viajar amanhã. Acho que já tá tudo organizadinho agora né. Enfim, daí a gente almoçou o que sobrou de ontem, que tava muito bom, acho que a gente nem falou né de ontem, como que tava a comida ontem, mas tava muito gostosa né. Tava, tava bem gostoso. Mandou bem. Enfim, aí agora são duas e meia da tarde e a gente tá saindo, porque a gente planejou de fazer algumas coisas aqui hoje, então a gente vai num museu e depois vai num teatro que a gente comprou há muito tempo já esse teatro né. Sim, a gente faz alguns meses né, que a gente comprou. Isso. O teatro chama, a peça chama Wicked, a gente não sabe muito bem como é, a gente sabe que tem a ver com a história do Mágico de Oz e tal, então é isso, é tudo que a gente sabe, mas a gente viu muita propaganda sobre essa peça, viu notas boas também e a gente resolveu ir, ver como vai ser né. É, e a peça tá marcada pra sete e meia hoje né, então a gente vai lá no museu, vai dar uma volta pelo centro e vamos ver o que mais que a gente consegue fazer hoje antes da peça. Esse é o museu que a gente vai visitar, chama Museu da Maçonaria, a gente não sabe muito bem como é lá dentro, a gente vai filmar se der pra vocês, mas é um prédio bem bonito e chamou a atenção da gente uma vez e a gente descobriu que era gratuito e tal, então a gente tá indo lá visitar hoje. Mas é claro que antes a gente teve que parar pra um cafezinho né, nenhum passeio nosso começa antes do cafezinho né. E não termina depois do cafezinho. Tchau! 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 A gente acabou de sair do museu Ele é bem menor do que eu achei que ele fosse Bem pequeno mesmo Eu achei que o museu era tudo aquele prédio lá Sim, eu também Mas assim, o prédio é muito bonito Só de entrar lá e ver o prédio é bem bonito A arquitetura dele Acho que é um prédio antigo até, de certa forma Não, não é muito, é de 1900 É, 1900 não é antigo Aqui não é Bom, mas também Eu não achei interessante o museu Achei que não tem nada demais Umas coisas lá que falam que pertencia a esse maçom Esse maçom Eu achei interessante que tem vários objetos Lá e tal, umas coisas assim Só que eu esperava um pouco mais da história De saber como surgiu Alguma coisa assim Mas não tinha nada, né? Tipo, nada falando assim Ah, começou, não sei onde Surgiu, não sei onde Não tinha nada Era mais tipo uns objetos Assim e tal Então, tipo A gente ficou bem perdido, na verdade Sim Mas gratuito Valeu a pena entrar, eu acho É, eu acho que valeu a pena pela arquitetura do lugar Que é muito bonito lá dentro Mas tirando isso, normal E agora a gente vai dar uma voltinha E comer alguma coisa e tal E depois ir pro teatro E agora a gente vai dar uma voltinha 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 A gente já tá aqui dentro do teatro A gente parou pra jantar no Joe and the Juice Tinha uma coisinha de graça, né? Já que a gente pegou ontem Então a gente aproveitou pra jantar lá E aí a gente foi no mercado Pegou uma pipoquinha, né? Porque a gente não é besta A gente pagou uma libra no mercado E aqui é cinco libras, né? Cinco cinquenta Então, e aí a gente trouxe aqui pro cinema Pro cinema, não Pro teatro E aí a gente tá aqui esperando começar Acho que são sete horas agora E começa às sete e meia E alguns comentários sobre teatros no geral Aqui eles estão pedindo o comprovante de vacinação É o segundo teatro que a gente vai Que eles pedem E outra coisa também É que a gente já foi em alguns teatros Aqui em Londres Alguns vários, né? É E eu tenho um destaque lá no meu Instagram Falando um pouquinho Sobre cada teatro que a gente foi A gente dá um resumo E fala um pouquinho da nossa opinião Então se vocês tiverem interesse Vai lá no Instagram pra ver Bom, gente Já são onze e meia A gente acabou de chegar em casa E gostei bastante do teatro Só que achei muito comprido, né? Que horas que acabou? Você sabe? Nossa, acabou... Não sei, mas era quase três horas, né? De peça Uhum Mas assim, era bem musical Era... Nossa, acho que todos os diálogos Praticamente 95% música, né? E tal Mas assim, bem legal Super bem produzido Não sei se a gente já comentou Mas sempre que tem as peças aqui No palco Sempre muda o cenário Baixa umas coisas do teto Do lado Que você não sabe de onde vem Não sei como cabe Não sei como eles fazem Pra enfiar toda aquela parafernália Todo aquele cenário Tipo, dentro de um teatro Porque vem negócio do chão Vem negócio do teto Isso eu achei muito incrível É... E dessa vez também Super bem produzido, assim, né? Então achei bem legal É... E os atores também Tipo, eram muito bons Assim, né? Cantavam super bem também Então eram bem legais, assim É, só que eu achei Meio comprida demais Sim Mas assim, tem um intervalo no meio, né? Isso que é bom também Pra fazer um xixizinho Bom, então foi isso Pelo dia de hoje Acompanhe o canal Pra ver a nossa viagem Pra ver outros vídeos Bem legais que estão vindo por aí Eu espero que vocês tenham gostado De passar esses dois dias com a gente E aqui do lado Vão ficar outros dois vídeos Bem legais pra você assistir E eu vejo vocês No próximo vídeo E tchau 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 Tchau